Olá amigos e visitantes do canal EAS Divulgações, a transposição do Rio São Francisco vira piscina e diversão para os paraibanos. Vocês que nos visitam e ainda não são inscritos, se inscreva e ative o sininho e visite também o canal Adailto Divulgações e se inscreva e ajude. Começaram no churro... Resonho no churro!